O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou a meus corpos a Valdomiro de Oliveira, apontado na Operação Lava Jato, como laranja do doleiro Alberto Youssef. O juízo de primeira instância da 13ª Vara Federal de Curitiba não condenou o réu pelo crime de lavagem de dinheiro, porque já havia outra ação penal em curso sobre o mesmo crime. Entretanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a simultaneidade e o condenou a pena de 7 anos e meio de prisão em regime semiaberto. A defesa alegou que o TRF4 feriu o princípio do duplo grau de jurisdição ao mudar a sentença. Por isso, apresentou liminar ao STJ pedindo que Valdomiro de Oliveira não seja levado à prisão até que o mérito do recurso seja analisado. Para o ministro Humberto Martins, o TRF4 fundamentou devidamente a decisão de condenar o réu. No entanto, solicitou mais informações ao Tribunal de Segunda Instância e a manifestação do Ministério Público Federal. O mérito será analisado pela 5ª Turma após o recesso.